A gente estava servindo aqui coquetéis que a gente chama de coquetéis comestíveis, que são drinks feitos na mesma linha da gastronomia molecular, que é a história que começou na Espanha e tal, que é a desconstrução dos alimentos para você comer de forma diferenciada, mudando totalmente a textura dos alimentos. A gente transferiu isso para a coquetelaria e criou essa novidade no Brasil, que é a mixologia molecular, que já existe na Europa, já é até bem famosa, mas no Brasil até agora ninguém conseguiu acertar o ponto e fazer a coisa funcionar como deveria. São coquetéis, na real, como eles são feitos no dia a dia, com as bebidas alcoólicas na mesma graduação, na mesma proporção, e as suas misturas de sucos, complementos e tal, e a gente simplesmente muda toda a textura dos coquetéis e torna eles comestíveis. Então uma pinacolada, que é um dos coquetéis que a gente está servindo aqui hoje, a gente transferiu ela e transformou ela num manjarzinho, num docinho, do mesmo jeito que um outro coquetel bem famoso, que é um coquetel chamado Lights of Havana, que é a base de melão, maçã, suco de laranja, malibu, a gente transformou ele numa geminha que parece uma jabuticaba, que você vai colocar e ele estoura na boca. Então são coisas bem novas, como a espuma de caipirinhas, que a gente pode fazer de vários sabores, de frutas vermelhas e tal, e aí a gente transforma isso numa maneira diferente de beber o coquetel. É bem legal lembrar que não é uma coisa para ser servida a noite toda, é para realmente ter um impacto. Então ele vai funcionar muito como um welcome drink, um coquetel que você vai ter ali no coquetel, experimentar, comer algumas variações e depois acabou, que é justamente para dar aquela sensação, nossa que legal, e aí depois a gente tem caipirinhas gourmet, tem outras coisas que vão sendo elaboradas no decorrer do evento. Então é uma coisa justamente para surpreender. Uma das coisas muito legais que a gente tem são os coquetéis que a gente chama de coquetéis lounge, que são coquetéis bem diferentes, que podem ser feitos tanto como caipirinhas, que é o que a gente está servindo aqui, que são caipirinhas muito especiais, com frutas frescas, especiarias, ervas, das mais tradicionais como o hortelã, o gengibre, até as mais exóticas como o cardamom, o alfazema, anis estrelado, cebolinha, salsinha, tudo isso a gente compõe na hora de preparar uma caipirinha e realmente você tem um drink gourmet, que tem vários sabores, você fica tentando adivinhar aquilo que tem no coquetel. E essa é a diferença desse tipo de coquetelaria. Esse bar a gente chamou de a solução do problema dos decoradores. Por quê? Ele é um bar totalmente personalizável, né? Desde a parte do balcão, onde você tem um tecido que você vai revestir, de acordo com a cor e a cenografia do evento. Então você pode ter o tecido de vários padrões, de várias cores, que você vai poder ajustar dentro da decoração do evento. Obrigado.